Olá amigos do Quebra de Rotina, começando mais um vídeo aqui no canal para trazer para vocês revelações impactantes da nossa querida vidente Sara Zahad. Peço que assistam até o final, eu deixo sempre o canal dela na descrição, inscrevam-se lá e roda esse vídeo com as previsões. Essa, no final do ano passado eu falei sobre bactérias e também a dengue, que infelizmente nós constatamos, mas nós vamos ter mais uma vez um problema sanitário no Brasil. Eu alerto vacinação em dia, o inverno está chegando, daqui a pouquinho, esse ano nós vamos ter o inverno mais rigoroso dos últimos 100 anos, não só no Brasil, no mundo todo, cada um dentro do seu inverno e com isso uma alta da Covid-19 novamente ou outra doença respiratória, tá? Mas em relação à saúde é bem difícil o que nós vamos viver. Gente, eu vejo mudanças em algumas áreas políticas, talvez alguns decretos de lei, talvez algumas reformas venham a realmente serem discutidas na política brasileira. Não vejo um crescimento econômico maior do que o que está acontecendo, que foi um pouquinho maior do que o esperado pelos especialistas, no segundo semestre. E o que vai fazer com que a gente não tenha um crescimento econômico relacionado ao PIB, começa a acontecer agora nos próximos três meses. Gente, nós vamos ver duas mulheres com falas muito importantes. Essas mulheres vão trazer clareza. Nós veremos também vozes femininas nas campanhas eleitorais de muito poder, de muito empoderamento, de muita força, tá? Isso em várias cidades espalhadas pelo Brasil. Nós vamos ver as mulheres ganhando espaço. Mas nós vamos ver um acontecimento relacionado a duas mulheres. Pode ser uma briga, pode ser uma que mata a outra. São duas mulheres, tá? Que vai chamar a atenção de todos nós. Aquilo que está oculto, ele vem à tona. Inclusive, oculto há muito tempo, tá, gente? Não é de agora, não. É oculto há muito tempo, ok? Vamos do Montanha Mágica. O garalho, o garalho, o garalho. É só o oráculo. Informações sobre o Brasil, o oráculo. Tchau. 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 A morte de uma pessoa ligada a uma profissão de direito. Ou seja, uma pessoa será morta. Essa pessoa, ela fez uma faculdade de direito. Pode ou não ter tirado a carta da ordem. Mas é uma pessoa ligada à política. E a morte dessa pessoa vai trazer muita informação através de documentos. Viu? Infelizmente, os casos de feminicídio continuam aumentando no Brasil. Nós temos que ter um programa de conscientização, principalmente das mulheres. Infelizmente, eu acredito que a gente não vai acabar com o machismo estrutural. Não enquanto estivermos vivos. Mas a gente pode começar a fazer isso com as nossas crianças. E ter esperança de que elas, ao serem adultas, não cometerão as atrocidades que vemos acontecer nos dias atuais. Gente, nós vamos ver muitas pessoas ganhando prêmios milionários, viu? Eu acredito que entre abril, maio e junho nós venhamos a ver situações inusitadas. Até mesmo, tipo assim, cai alguma coisa do céu no quintal da pessoa que não vale milhões. É um posto de petróleo, sei lá. Mas eu vejo pessoas aqui, até junho, pessoas realmente ficando milionárias. Sabe? E de uma forma muito inusitada. Nossa Senhora! Então, eu já havia dito. Desde 2021, nós estamos em 2024. Que durante toda a década, nós elegeríamos no mundo inteiro pessoas mais voltadas à extrema-direita. Né? E nós vamos ver, inclusive, pessoas ganhando espaço aqui no Brasil em campanhas eleitorais. Só que, uma candidatura específica já começa com muita falcatrua, com fake news, com mentiras. Não que as outras não sejam, mas uma me estima atenção. Que, obviamente, a gente só vai descobrir isso, né? Após as eleições ou após as próximas eleições. Mas, o que o jogo me diz? Que já está sendo manipulado, que já está sendo trabalhado e preparado mais uma pessoa para enganar a massa. Para enganar o povo. E o dinheiro que está sendo investido nesse plano diabólico, é dinheiro sujo, é dinheiro roubado, é dinheiro do peculato, é dinheiro de drogas, é dinheiro da contravenção. Então, enxergar essas coisas é temer o futuro, né? É uma manipulação muito grande, tá? Inclusive, virtualmente falando. No meio artístico, vamos ver muitos casamentos e separações. Da mesma forma que veremos pessoas se casarem, pessoas felizes, nós vamos ver separações. Brigas e discussões sem fundamento na internet, uma lavação de roupa suja, segredos vindo à tona. Gente, a gente vai ficar sabendo de tanta coisa, tanta coisa. Um incêndio. Um incêndio que atinge o local e pessoas não conseguem sair. Um incêndio que atinge jovens, pessoas mais jovens. Ai, meu Deus, uma situação em uma maternidade muito triste. Nós geramos um acontecimento em uma maternidade que vai causar muitas vítimas e eu sinto muito. Eu sinto muito. Talvez, algum tipo de infecção causada por uma bactéria ou mesmo alguma coisa viral. Ou realmente um desastre que vai causar muitas mortes. Um incêndio pegando um local público, deixando vítimas. Um incêndio pegando um local público, deixando vítimas. A prisão, uma prisão paralisando o Brasil e deixando estarecida muita gente. Então, nós vamos ver ações da Polícia Federal, do STF, prendendo pessoas que vão causar até manifestações populares. Sabe qual é a mensagem do oráculo? A justiça esperada está a caminho. Pedra da bruxa, o poder. Justiça. O oculto, a prisão. A árvore, a espera. E os caminhos. Então, a justiça que leva à prisão, esperada, causando o tumulto. Um grande acidente de transporte. Um acidente de transporte que pode ser com um ônibus ou um micro-avião. Vai matar muitas pessoas. Talvez um avião caindo na mata, no lugar ermo, onde as buscas demorem muito. Ou um ônibus rolando com o ribanceiro abaixo. Bom, vamos lá. Olha a mensagem do oráculo. O capeta vai viajar. Então, a gente pode pensar em... A gente pode pensar em uma fuga, como já foi dito ali atrás. Vão atentar contra o atual presidente da república, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Vai ser uma onda de fake news muito maior da que estamos tendo agora. E um tumulto muito grande envolvendo o Senado, a Pâmara. Eu vejo realmente os adversários, a oposição ao governo, tá, gente? A oposição ao governo, trabalhando duro para desonrá-lo, né? Desmoralizá-lo. Então, em relação ao atual presidente da república, nosso Luiz Inácio Lula da Silva, eu vejo uma forte investida da oposição, mas forte mesmo, com ataques muito sérios. E nós vamos ver, pessoal, prestem bastante atenção no que eu vou dizer. Nós vamos ver em um comício, em algum tipo de reunião que se... Para inaugurar alguma coisa, né? Onde você esteja presente político, nós vamos ver um atentado político. Um atentado de uma pessoa do povo. Vejam bem. Foi manipulado tanta coisa, tanto de um lado como do outro, sabe? Um manipulou e o outro não fez nada para impedir. E quando podia fazer de forma coerente, não o fazia. E foi dito tanta mentira, foi passado tanta mentira, que tem pessoas que estão alucinadas e que vão arriscar a própria vida, tentando tirar a vida de políticos. Aqui eu não estou falando dos presidentes, nem do atual, nem do ex, não. Esse atentado pode ser dentro de uma cidade pequena, por um candidato a prefeito, pode ser por um candidato a governador, uma pessoa relacionada à política. Mas uma insatisfação ideológica vai fazer com que uma pessoa comum atente contra um político, ponto. E vai usar uma arma branca. Vai usar uma arma branca. Aliás, o assunto, facadas, foiçadas, vai estar no alto. Inclusive, informações e verdades sobre o que aconteceu com o atentado, ou suposto atentado ao ex-presidente da República, também virá à tona. Eu vejo um homem e uma mulher falando a respeito, detalhando tudo. Como foi premeditado, como foi organizado e como foi feito. E se tem outras pessoas que sabiam que naquele dia ia ocorrer um atentado, ou um suposto atentado. Escândalos envolvendo o trabalho escravo. Escândalos envolvendo o trabalho escravos. Oráculo. Previsão Brasil, oráculo. Oráculo. Caiu uma cartinha. Não vi pó é, caiu de cabeça para baixo. E percebi que também caiu o microfone, pessoal. Vou fazer um barulhinho aí, porque eu peguei. Caiu a carta 21, a carta de Xangô. A carta da justiça. A carta da justiça com a carta da cobra. Como é que a gente chama isso mesmo? Injustiça. Quem será que irá cometer essa injustiça? Uma injustiça contra uma pessoa muito conhecida? Estão preparando uma emboscada. Estão preparando uma emboscada no Brasil. Estão preparando, de fato, um grande golpe político. Não é voltar à ditadura. Não é o golpe que o ex-presidente da república queria dar. Não. Mas estão tramando a desmoralização de alguém. E isso não é com pessoas só que estão dentro do nosso país. Pessoas de fora também. Gente, é absurdo o que eu vejo. É completamente absurdo. Infelizmente, uma notícia bem ruim. Chocando a todos nós. Realmente, um processo difícil. Financeiramente falando, economicamente falando, segundo semestre, não será nada fácil. Nada fácil. Gostou do vídeo? Então, eu peço que você deixe um like. Inscreva-se nesse canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Isso ajuda bastante. E vão lá no canal da Sarazade. Um abraço a todos e até mais.